Esse risco do apoderamento se manifesta com mais frequência nas chamadas conurbações a que se refere, V. Exª, porque o prefeito passa a descrever com sua itinerância eletiva uma trajetória de zigue-zague. Ele vai para um município e volta para o dele e retorna para o outro município. No caso concreto, o prefeito saiu de Rio das Flores, venceu em Valença e elegeu o vice em Rio das Flores. Quer dizer, é um movimento de zigue-zague, com uma inconveniência que me parece grave. É que, para se candidatar, é preciso ter o domicílio eleitoral de pelo menos um ano. Significa que ele abriu mão do domicílio do município do qual era prefeito. Ele deixou de ser eleitoralmente filiado ao município de que era... Não. Com antecedência do ano. Agora, presidente, aqueles que concluem pela modulação esse recorrente poderá se candidatar à reeleição? Não. 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 Apenas assegura-se ao término, a conclusão do mandato. Porque toda a premissa, eu procurei deixar claro, no sentido de que a jurisprudência da justiça eleitoral, mais do que isso, o ministro Tófilo chama atenção, a própria resolução que tinha a orientação normativa nesse sentido, permitia a candidatura. Então, a invocação é apenas de segurança jurídica para que ele conclua o mandato. Então, somente isso. Portanto, colocando cobro, até porque eu estou convencido, presidente, e eu deixei isso muito claro. Inicialmente, eu fazia a mesma leitura que fizera o ministro Peluso. Mas depois eu percebi, exatamente nesse contraste, ou nessa ambiência entre norma e realidade, que a partir dessa leitura que nós estávamos a fazer, a leitura, vamos chamar assim, literal, nós estávamos a produzir aquilo que exatamente a emenda constitucional não pretendeu. Porque estávamos a ter um fenômeno, uma reeleição atípica que propiciava essa eternização numa da vossa lei. Você apontou muito bem. Portanto, a mim me parece que está correto. E esse é o espírito, inclusive, da emenda constitucional 16. E parece que o sentido teleológico é esse que o ministro Celso também está a enfatizar. Nesse ponto, me permita, ministro Celso, do apoderamento de uma circunscrição eleitoral por grupos, clãs, hegemonias, não há divergência quanto ao voto do ministro Gilmar Mendes. A novidade, voto magnífico sobre todos os títulos, com a grande novidade trazida pelo ministro Gilmar Mendes, que é a tentativa de conciliação da aplicabilidade da Constituição com o princípio, na proibição de reelegibilidade, com o princípio da segurança jurídica. Mas aí, ministro Gilmar Mendes, eu me permito ponderar que a técnica da aplicabilidade prospectiva das decisões judiciais opera no interior de uma mesma corte. É quando uma mesma corte decide no sentido e com o tempo muda. Então, ela faz essa conciliação com o princípio da segurança. Não devemos aplicar prospectivamente as nossas decisões de inconstitucionalidade em sede de revisão. A nossa jurisprudência não é essa. Já fizemos isso, já fizemos isso no R&E, no caso do vereadores, no caso do Miro Estrela, em que nós acolhemos o recurso e fizemos a modulação de efeitos. Na questão de competição. Na fidelidade partidária. Eu acho que eu não me fiz entender bem. Eu estou dizendo, quando nós mudamos de jurisprudência aqui, aí sim. O que nós estamos a dizer é que o TSE poderia mudar também de jurisprudência, mas deveria se ater ao princípio da segurança jurídica. E quando ele não observa, por isso nós estamos provendo o recurso tronário. Como já fizemos naquele caso, você mesmo relatou daquele caso. Foi, do conflito de competência. Do conflito de competência, em que nós fizemos, harmonizamos ao dizer que aquilo que já estava decidido, que já houvesse decisão de mérito, ficava na competência da justiça. Pois é, nós mudamos a nossa própria jurisprudência. Não, mas no caso... Porque duas vezes antes nós dissemos que não reconhecíamos essa competência da justiça do trabalho. Veja, isso se aplica a qualquer caso. Por exemplo, o caso dos municípios, dos vereadores, a rigor, nós estamos a falar de decisão do tribunal. Veja, aqui se trata de um fundamento autônomo, que é lesão à segurança jurídica. Por quem? Pelo tribunal que não observou então somente isso. Veja que o próprio ministro pertence, aqui quando falou no devido processo legal eleitoral, ele dizia que o artigo 16 deveria ser observado também pela justiça eleitoral enquanto jurisdição. E nós estamos dizendo isso. Nesse caso, a lesão está onde? No princípio de segurança jurídica. Quando o ministro Levandolo suscitava essa discussão, eu dizia, o Estado de Direito tem essa dupla, pelo menos essa dupla perspectiva. Ah, perfeito. A perspectiva da legalidade, da legalidade estrita, mas a perspectiva de segurança jurídica. A minha dificuldade, ministro Celso Melo, me permita ainda, sem querer alongar demasiadamente esse aparte. Não, pelo contrário, sempre esclarecedor. É de que os parágrafos 5º e 6º do artigo 14 da Constituição, que devem ser interpretados rigorosamente, por forma geminada, conjugada, porque um dispositivo aclara o sentido do outro, eles terminam sendo autorreferentes, interreferentes, é que eles são, sem dúvida, normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata. E em tema de magnitude ímpar, porque se trata de depurar o conceito de democracia representativa. Ou seja, dotar o país de qualidade de vida política no plano da democracia que nós praticamos com habitualidade. A democracia representativa. Isso não está em discussão, mas o que eu estava chamando, presidente, é para o fato de que o TSE, até aqui, até essa decisão de 2008, portanto, que afetou essas eleições, entendia, fazia a interpretação do artigo 14, parágrafo 5º, no sentido da possibilidade... Não, essa tese de vossa excelência foi magnificamente exposta. E é por isso, e portanto, eu não estou discordando da decisão substancial... Mas, ainda assim, eu teria uma dificuldade para assimilar o raciocínio de vossa excelência, porque, em última análise, há uma diferença de qualidade entre o TSE e o Supremo. O TSE não é o Supremo guardião da Constituição, e o Supremo é o guardião morto da Constituição. Não, o problema é a objetivação do recurso do relator preconiza, é que também o exercício da jurisdição eleitoral se submeta em matéria de eficácia ao que dispõe o artigo 16 da própria Constituição da República. Que já foi tese aqui, por exemplo, de primeira, para o ministro pertence, para evitar exatamente o casuísmo... No antigo caso, como diz o ministro Gilmar Mendes, o ministro pertence numa passagem do seu voto, no caso tal, depois eu indico o processo, fez uma explícita referência a isso, dizendo que as novas interpretações emanadas do Tribunal Supereleitoral, em havendo uma mudança abrupta de sua diretriz jurisprudencial, esse novo entendimento deveria observar o que estabelece o artigo 16, em ordem a evitar surpresas, em ordem a inviabilizar o que? A mudança das regras do jogo em pleno curso do processo de salvação. É interessante que o ministro, se você me permite um rápido exemplo, em que a corte decidiu de forma contrária, e eu, inclusive, fiquei vencido e de forma isolada, foi na questão de ordem, no recurso ordinário 353657 do Paraná, e a matéria não era eleitoral, mas a matéria era tributária, em que a corte alterou o seu entendimento quanto ao direito de crédito, no caso de IPI com alíquota zero, e eu propus a modulação, e a corte, e invocando exatamente o princípio da segurança jurídica, e a corte acabou beneficiando a fazenda pública da União com um crédito de 20 bilhões de reais, aproximadamente, pelo menos que se alega, em detrimento dos contribuintes. Veja, V. Exª, que a corte está em permanente evolução, quando o seu pensamento... V. Exª, mas aí a jurisprudência retroagiu. V. Exª, mas aí a jurisprudência retroagiu. V. Exª, mas aí não havia terminada a discussão, porque a União continuava recorrendo aqui também. V. Exª, exatamente. Aliás, o ministro Joaquim levantou isso, porque estava, no caso que estamos examinando, havia recurso perdendo. V. Exª, mas agora, há pouco tempo, o plenário do tribunal, ao julgar o recurso extraordinário 377.457, também do Paraná, recurso em que se discutia o problema da revogação ou não da isenção da COFINS em relação às sociedades profissionais, prestadores de serviços, exatamente, depois que o Supremo Tribunal Federal, mudando radicalmente a sua jurisprudência, havia um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que se apoiara em súmula do STJ, a súmula 276, que reconhecia que as sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS e relevante ao regime tributário adotado. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal vinha até então, entendendo que essa era a matéria legal, esse tribunal não conhecia os recursos extraordinários e, portanto, prevalecia sempre a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, de um momento para o outro, o Supremo Tribunal alterou a sua jurisprudência. E isso começou com o ministro Pertence, se não me engano, com alguns recursos extraordinários de que sua excelência foi relator e o tribunal passou daí a conhecer do recurso extraordinário por vislumbrar naquele recurso a existência de matéria constitucional, o que não fizeram até então. Pois bem, então, depois de julgada a controvérsia, discutiu-se o problema da modulação. E houve um empate. Hoje, os autos foram convintos à eminente ministra Rosa Weber como sucessora da ministra Ellen Gracie e para que, então, colhido o voto de sua excelência, então, nós possamos definir se haverá ou não modulação. Mas exatamente na linha, talvez, proposta pelo ministro Lewandowski, só que em um momento posterior. Ou seja, é um processo de contínuo aperfeiçoamento do pensamento de discurso deção. Por favor, se me permite? Embora isso, do ponto de vista prático, seja irrelevante para o meu voto, meu entendimento com o devido respeito é um pouco diferente, mas eu estou de pleno acordo com a tese do eminente relator, porque, entre outros argumentos, há a particularidade do artigo 116. Por quê? No instante em que o tribunal alterou substancialmente o sentido da regra que ditou a resolução que presidiu as eleições e aplicou retroativamente, ele, na verdade, editou uma norma diferente sem observar o artigo 116. Claro, claro. Mas, se vocês me permitem uma coisa, em relação à objeção do presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, nós já tivemos alguns casos aqui de provimento de recurso da fazenda, tão somente para modular o efeito. Portanto, houve a declaração de inconstitucionalidade de uma matéria, não é? E aí vem a fazenda e pede, claro, a revisão daquele entendimento, mas se não for possível, que se dê, pelo menos, a modulação de efeitos. E o tribunal o faz com base na ideia de segurança jurídica, portanto, fazendo uma revisão da jurisprudência, entendendo que já a corte, a quadra deveria fazer essa modulação de efeitos, portanto, isso não é algo... Mas, senhor presidente, eu concluo o meu voto apenas discutindo a questão da modulação, não é? Eu peço vênia para deferir a modulação dos efeitos da decisão que o plenário desta corte está a proferir, fazendo nos termos do voto do eminente ministro Gilmar Mendes. E faço, senhor presidente, por entender, tal como o eminente ministro Gilmar Mendes oferece seu magnífico voto, por entender que razões de segurança jurídica impõem a adoção dessa medida excepcional. Como se sabe, aqui já foi dito e reafirmado, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, antes do julgamento consubstanciado no acórdão que apreciou o RESP, Recurso Especial Eleitoral 32.507 de Alagoas, de que foi relator o eminente ministro Eros Grau, julgamento ocorrido em 17 de dezembro de 2008, o Egrégio TSE, antes desse julgamento, que representou o verdadeiro Turning Point, portanto, havia consagrado orientação que foi observada, que foi adotada, que foi aplicada e seguida com absoluta fidelidade, tanto pela justiça eleitoral, quanto pela própria parte, ora recorrente. E esse dado, senhor presidente, a meu juízo, com todo respeito, assume extrema importância, pois coloca em pauta a questão relevantíssima da segurança jurídica, que há de prevalecer nas relações entre o Estado e o cidadão, em ordem, a que as justas expectativas do cidadão não sejam frustradas por uma atuação inesperada do poder público, como sucederia em situações como a hora em exame, em que se registra uma clara ruptura de paradigma com a prolação de decisão que, evidentemente, afeta e restringe a esfera jurídica da parte, ora recorrente. Não se desconhece que na cláusula, não se desconhece que na cláusula constitucional que contempla o direito à segurança, inclui-se a positivação do direito à segurança jurídica. Portanto, a cláusula que está no caput do artigo 5º da lei fundamental, nessa cláusula que consagra o direito à segurança, inclui-se a positivação e o reconhecimento do direito à segurança jurídica, sob pena de se ignorar com grave lesão aos cidadãos o atributo da previsibilidade das ações estatais, não importa se realizadas no âmbito deste ou daquele poder da República. E esse atributo de previsibilidade das ações estatais norteia e estimula a adoção de padrões de comportamento por parte das pessoas em geral. Os cidadãos, não importa em que área, especialmente no domínio eleitoral, os cidadãos não podem ser vítimas da instabilidade das decisões proferidas pelas instâncias judiciárias. E assume relevo, desse modo, a asserção, segundo a qual o princípio da segurança jurídica supõe que o direito seja previsível e que as situações jurídicas permaneçam relativamente estáveis. E a instabilidade das decisões estatais, motivada pela ruptura abrupta de critérios jurisprudenciais, que até então pautavam o comportamento de órgãos do Estado, no caso específico da justiça eleitoral, do próprio Tribunal Superior Eleitoral e dos cidadãos em geral, não pode nem deve afetar ou comprometer a esfera jurídica daqueles que, confiando em diretriz firmada pelos tribunais, no caso específico, firmada pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, e, agindo de acordo com esse entendimento, ajustaram de boa fé a sua conduta aos pronunciamentos reiterados do Tribunal Superior Eleitoral. Não constitui demasia assinalar, senhor presidente, que o princípio da segurança jurídica, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, tem sido prestigiado por esta Corte em diversos julgamentos, inclusive em julgamentos dos tribunais, envolvendo relações de direito público e de caráter político, cabendo mencionar ainda, por relevante, e eu menciono aqui vários precedentes, da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, do eminente ministro César Peluso, do saudoso ministro Maurício Corrêa, etc. É preciso destacar, senhor presidente, que a jurisprudência dos tribunais desempenha várias e significativas funções, pois as diretrizes firmadas pelas Cortes Judiciárias, notadamente por tribunais superiores, conferem maior estabilidade à jurisprudência predominante nos tribunais, aceleram o julgamento das causas e tais diretrizes aceleram o julgamento das causas e evitam julgados contraditórios. Daí o alto significado jurídico, político e social que resulta da formulação jurisprudencial, pois além de encerrar um resultado paradigmático pertinente a decisões judiciais futuras em torno da mesma controvérsia, dá concreção às múltiplas funções que são inerentes à própria jurisprudência predominante dos tribunais. Função de segurança jurídica, função de orientação jurisprudencial, função de simplificação da atividade processual e função de previsibilidade decisória, como esta Corte já teve o ensejo de proclamar. O fato, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal, considerando os precedentes, por ele próprio, firmados, analisados sob a perspectiva das virtualidades que lhes são inerentes, inerentes a esses precedentes, tais como conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias abrangidas por esses mesmos precedentes, atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide, gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses mesmos precedentes e preservar, assim, em respeito à ética do direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado, tem reconhecido a possibilidade, mesmo em temas de índole constitucional, de determinar, nas hipóteses de revisão substancial da jurisprudência, derivada da ruptura de paradigma, a não incidência sobre situações anteriores dos novos critérios que venham a ser consagrados. O postulado da segurança jurídica e o princípio da confiança do cidadão nas ações do Estado representam diretrizes constitucionais a que o Supremo Tribunal, em contexto como o que ora se apresenta, não pode permanecer indiferente. Na realidade, os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado democrático de direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, político, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive de direito público, sempre que se registra alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se a observância de qualquer dos poderes do Estado, e, desse modo, permitindo preservar situações já registradas no passado e anteriores a essa mudança súbita ou inesperada ocorrida, processada no contexto de uma determinada orientação jurisprudencial. O fato é que a ruptura de paradigma resultante de substancial revisão de padrões jurisprudenciais, como sucedeu no caso, impõe, em respeito à exigência de segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança dos cidadãos que se adote, com toda a vênia, a medida, a proposta preconizada no doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Em seguida, senhor presidente, eu afirmo a título de mero registro, tal como já o fizera o eminente ministro Gilmar Mendes, embora de todo desnecessário, é claro, absolutamente dispensável, mas apenas para revelar que essa não é uma atuação singular do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Luiz Fux também, que se adotou o voto, a isso se referiu. Digo eu, vale assinalar a título de mero registro que também a prática jurisprudencial do próprio Suprema Corte americana tem respeitado esses mesmos critérios e idênticos princípios, fazendo-os incidir naquelas hipóteses em que sobrevém alteração substancial de diretrizes que até então vinham sendo observadas na formação das relações jurídicas, inclusive, como o eminente ministro Gilmar Mendes observou, inclusive matéria penal ou processual penal. Veja o seu caso. Pois não. Claro, por favor. O Suprema Corte fazia esse tipo de modulação, não faz mais. É, eu tenho aqui uma série de precedentes, não só o conhecido caso Link-Letter em 1965, como outras decisões posteriores a 65, inclusive algumas datadas da década de 90, não é? Em que a Corte, apoiando-se na técnica, exatamente, do perspective overruling, considerou inaplicável o novo precedente às situações já consolidadas no passado. Cabendo relembrar, dentro de vários julgados, os seguintes que aqui eu menciono... ...essa opção, no caso da progressão de regime, quando dissemos que não haveria possibilidade de se pedir indenização. Exatamente, exatamente. E aqui há realmente inúmeros, inúmeros precedentes. O que demonstra, na verdade, não só cautela, mas sobretudo prudência em face de alterações abruptas que a jurisprudência acaba sofrendo. E veja-se que, no caso americano, há uma regra que é típica do direito existente naquele país, que é a regra do stare decisis. Portanto, os precedentes lá se consolidam e se projetam por décadas e décadas e muitas décadas. O ministro Gilmar Mendes referiu-se, por exemplo, ao caso Plessy versus Ferguson, no final do século XIX, quando aquela corte proferiu uma visão terrível, que se consubstanciou na fórmula do separate, but equal. Ou seja, era lícito, do ponto de vista constitucional, estabelecer distinções ou compartimentos separados em veículos públicos ou em estabelecimentos, em geral, entre pessoas negras e pessoas brancas. Isso acaba sofrendo uma reversão em 1954, nós sabemos, no caso Brown, Board of Education. E depois essa decisão é reafirmada. E, é claro, foi aplicada progressivamente nos Estados Unidos e não de uma vez só, mas, enfim, houve muita resistência, nós todos sabemos. Mas, de qualquer maneira, disse eu que era de todo dispensável a referência a essa visão também que a Suprema Corte implementou em alguns casos. O caso Linkletter, famoso, por quê? Porque a corte recusou-se a aplicar exatamente o precedente firmado em MEP versus Ohio, que envolvia uma questão de busca e apreensão domiciliar. E a senhora MEP, não é que foi afetada por aquela medida constritiva, não é restritiva de seus direitos, acabou invalidando uma determinada condenação. Mas, no caso Linkletter, a Suprema Corte recusou-se a dar aplicabilidade, não é, exatamente a um fato, enfim, anterior. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, tenho para mim, que é, com toda a vênia, corretíssima a proposta de modulação feita em seu brilhante voto, em seu magnífico voto, pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Assim sendo, senhor presidente. E também enfatizando como sua excelência o fez, que não se cuida de aplicar aqui ao caso a regra inscrita no artigo 27 da lei das ações diretas. Porque senão haveria exigência de dois terços dos votos, portanto, oito votos. Nós estamos apenas pautando essa modulação no princípio da segurança jurídica e não no artigo 27, de tal modo que não haverá necessidade de que se obtenham os dois terços exigidos pelo artigo 27, quando se tratar de... É um provimento em menor extensão. Perdão? É um provimento em menor extensão. É. Nesse sentido, não é? É o que me parece que deve ser proclamado o resultado. Assis, senhor... Toma-se uma decisão contrária à Constituição, mas se confere efeito a essa decisão, contrário ao que deveria ser, sem a exigência do quórum de dois terços? Assis, senhor presidente. Porque nós, por exemplo, eu e o ministro Sérgio Penuso, vossa excelência não estava no plenário, porque nós, por um lado, entendemos que, no caso, não há restrição na Carta da República. É. Perfeito. Então, eu vou proclamar o resultado. Modulação. O eminente relator deu provimento ao recurso e, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, sobretudo à jurisprudência do TSE e a resoluções, julgou inaplicável com imediatidade a regra do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição, às eleições de 2008. Acompanharam sua excelência os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, César Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Vencidos, portanto, os últimos. Com essa anotação, o provimento do recurso se dá em maior extensão, em termos dos outros de vossa excelência. Eu nego e... Quem mais nega? Eu nego o provimento. E queria manifestar minhas dúvidas, me comprometendo a estudar melhor, essa nova técnica de modulação, quer dizer, sem a necessidade de maioria absoluta. A alegação, a alegação, a causa pretende, a primeira é a da própria violação da aplicação do artigo 14, parágrafo 5º, que o ministro Marco Aurélio e o ministro Peluso chancelaram. E a segunda, essa eu não adotei, a segunda é a de violação da segurança jurídica, e nós estamos dando o provimento sobre isso. Vencidos o ministro, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Joaquim Barbosa, que iniciou a divergência, o ministro Lewandowski, o ministro presidente. É a proclamação do resultado. Senhores ministros... Eu tenho as questões de ordem a suscitar e o farei em sequência. Elas se dão no bojo da ação penal 470, Minas Gerais. E eu as vocalizo, vocalizo as questões de ordem nos seguintes termos. As defesas de José Eduardo Cavalcante de Mendonça, Zilmar Fernandes Silveira, Antônio Lamas, Jacinto Lamas, Delúbio Soares de Castro, Henrique Pisolato e João Paulo Cunha, formulam pedidos atinentes à organização do julgamento desta ação penal da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Pedidos, respectivamente, deduzidos nas petições e cito as petições. Já a defesa de José Eduardo Cavalcante de Mendonça e Zilmar Fernandes Silveira, pedição 33 e 16, requer essa defesa autorização para usar sistema audiovisual, conhecido como PowerPoint ou Datashow, na oportunidade da sustentação oral de suas razões, aspas, e a disponibilização do equipamento pelo Supremo Tribunal Federal, fecho aspas. Nessa mesma linha, os advogados de Delúbio Soares e João Paulo Cunha postulam a disponibilização de sistema de projeção visual na sessão de julgamento desta ação penal 470. Prossigo, senhores ministros, para anotar que a defesa de Antônio e Jacinto Lamas postula a oficialização da data de início do julgamento e a intimação das defesas, a definição de cronograma das sustentações orais e o chamamento conjunto das mesmas sustentações orais destes denunciados. A seu turno, Henrique Pizzolato, pedição 36.333, pleiteia a definição da ordem das sustentações orais, é o breve relatório. E o meu voto, senhores ministros, é o seguinte. Feita a síntese dos pedidos defensivos, começo pela consideração de que o julgamento da AP 470, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, será iniciado em 2 de agosto de 2012, conforme a pauta de julgamentos divulgada em 27 de junho de 2012 e publicada em 28 de junho de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, 126 barra 2012. Nessa mesma oportunidade, foram convocadas sessões extraordinárias para os dias 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 27 e 30 de agosto. Assim, postas as coisas, fácil perceber, data vene, a inconsistência da alegação da defesa de Antônio Jacinto Lamas de que os advogados não foram, aspas, intimados de nada, nem mesmo da data divulgada de forma ampla pela imprensa. Fecho aspas. Prossigo para anotar que, na linha do que decidimos na nona questão de ordem AP 470 e proposto pelos senhores ministros, parágrafo 1º do artigo 245 do Regimento Interno do Supremo, na 5ª sessão administrativa, 6 de junho de 2012, o primeiro dia de julgamento será destinado à leitura sintetizada do relatório e eventual aditamento ou retificação do senhor revisor, além da sustentação oral da acusação. Nos dias seguintes, as defesas sustentarão oralmente as suas razões na ordem da denúncia. A previsão é de que as sessões de julgamento tenham duração de cinco horas. Já me encaminhando para o desfecho desta questão de ordem, consigno que a sustentação oral consubstancia, sem dúvida, importante mecanismo de operacionalização da ampla defesa. A faculdade em que consiste esse meio de exposição das razões defensivas, por outra volta, não autoriza a concluir pela desnaturação da própria essência delas, sustentações orais, até porque eventual recurso gráfico ou quadro esquemático pode ser entregue aos ministros por meio de memoriais. Esse quadro, eu estou resolvendo a questão de ordem, eu resolvo a questão de ordem para, primeiro, indeferir o pedido de uso de sistema audiovisual na sustentação oral, ficando prejudicado o requerimento de disponibilização de equipamentos por este Supremo. Claro que não é um indiferimento ad eternum, fechado, intransigente, que nós sabemos da evolução dos mecanismos informáticos, eletrônicos de comunicação. Mas é que são visíveis, pelo menos neste momento, os inconvenientes. A sustentação é oral, em rigor, não audiovisual, embora isso possa ser afastado, mas abriríamos um precedente para os demais julgamentos pelo país inteiro, onde, ao que parece, não há ainda estrutura para tanto. Há vistosas incompatibilidades técnicas, formatos dos arquivos e distintas versões dos programas PowerPoint, erros de leitura de arquivo e ou de pendrive, incompatibilidade de pendrive com a disponibilidade dos nossos aparelhos, eventualmente, inoperância do sistema, ocasionando o famoso possibilidade de inoperância, ocasionando travamento, problemas de visualização da tela pelos ministros, pelo público e, sobretudo, pelos ministros da Casa, reflexos, distância, etc. E a concessão a ser deferida há de ser estendida aos demais réus da ação, que certamente pedirão adiamento das sustentações para prepararem os seus mecanismos de projeção audiovisual de suas razões, das respectivas razões. Segundo, eu consigno que as sustentações horárias dos acusados serão chamadas pelo presidente na ordem da denúncia e que a previsão é de que as sessões de julgamento tenham duração de cinco horas, pelo que não é possível, neste momento, fixar data e horário para esta e aquela sustentação oral. Por fim, eu determino o envio das petições ao gabinete do ministro Joaquim Barbosa para ulterior juntada aos autos, é como eu resolvo a presente questão de ordem. Todas essas que eu listei, isso. Olha, senhor presidente, com relação a esta última questão, eu acho que não há o que decidir, não há dúvida. As sustentações horárias se farão pela ordem dos denunciados, tal como está na denúncia. Perfeito. É como eu estou resolvendo a questão de ordem. Eventualmente, não sei se algum dos réus, por intermédio dos seus advogados, se algum dos réus não puder, observada a ordem da denúncia, proceder à sustentação oral naquele dia, por uma razão não é justa, nada impede que lhe seja assegurado o direito de proceder à sustentação oral no último dia. De tal modo que ninguém perderá a possibilidade de fazer a sustentação oral. Apenas, não é? Poderá ser que o advogado... Então, resolvida. Eminente ministro revisou, estou de acordo com a solução dada por vossa excelência. Eu apenas manifesto minha dúvida quanto à possibilidade de usar meios modernos para demonstrar os argumentos da defesa. Esse tribunal tem se caracterizado por ser um dos pioneiros na implantação do processo eletrônico. Vossa excelência acaba de deferir também, e como presidente da segunda turma, eu anuí de maneira, enfim, muito, muito, enfim, sem qualquer constrangimento, a possibilidade da utilização de telões para que assistentes pudessem fora do recinto plenário assistir a sistone de julgamento da ação penal 470. Eu penso que nós temos que evoluir, senhor presidente, e o Supremo Tribunal Federal tem que dar o exemplo no sentido desta evolução. Eu acho que se nós dermos um exemplo, esse exemplo se alastrar para as outras cortes do país, não será algo negativo, mas será algo positivo. Só que, ao invés de nós providenciarmos os meios eletrônicos e as facilidades, eu creio que se o advogado trouxeram um powerpoint por sua conta e risco, inclusive por sua conta e risco, um quadro demonstrativo para fazer fluxogramas, eu creio que isso faz parte do direito à ampla defesa com todos os meios recursos que a Constituição garante. Eu também, senhor presidente, entendo que as ponderações do eminente ministro Ricardo Lewandowski, a mim me parece, procedem. Os réus terão à sua disposição 60 minutos, como o eminente governador-geral da República, terá também o tempo que ele foi definido. Esse tempo pertence à parte. E se ela pode ilustrar melhor os fundamentos em que se apoia a sua pretensão, quer num sentido, quer em outro, demonstrando pela utilização de quadros esquemáticos ou de sistemas audiovisuais, as razões que estão sendo expostas da tribuna, a mim me parece que se a parte, ela própria fornecer o material para evitar exatamente os problemas operacionais. Exatamente. Olha, e serão muitos. Agora, é claro, por conta e risco da parte, significa que se houver algum problema técnico, os 60 minutos estarão... Exatamente. É um problema de visualização por parte dos ministros. Eu não sei se colar o problema de um censamento de defesa. Me parece, presidente, eu vou em apoio à posição que a vossa excelência defendeu. Sem prejuízo de nós refletirmos... Sem dúvida, sem dúvida. Eu coloquei isso. Agora, é um julgamento... A engenharia... A logística é difícil. A logística que se envolve é tão complexa. E a possibilidade... Eu até lembrava, quando se discutia esse assunto, que nas dezenas ou centenas de apresentações que vi, inclusive no Palácio do Planalto, sempre havia aquilo que se chamava o efeito calhorda. Quando se anunciava uma demonstração pelo sistema de computador, o computador falhava. E a partir daí, então, toda aquela cena de constrangimento. E nesse caso, nós não estamos a falar de apresentação de um programa. Nós estamos a falar da defesa dessas pessoas, sem que o tribunal tenha se preparado para isso. Exatamente. Mas, ministro, o vossa excelência me permite. O TSE, de longa data, vem se utilizando de meios audiovisuais, quer dizer, para fazer julgamentos com muita tranquilidade. Eu consigo imaginar, por exemplo... Isso já é algo absolutamente rotineiro. E justamente por ser atípico esse tribunal, e que envolve, inclusive, a discussão de gráficos, fluxos de recursos do território nacional para o exterior, é difícil verbalizar isto. Nós temos que dar o direito aos advogados. Eu também entendo que é possível. Agora, o próprio tribunal teria que se adequar a essa nova realidade. Poderíamos fazer isso com o tempo. Com o tempo. Mas diante do gigantismo dessa causa. Exatamente. Quer dizer, com a possibilidade, inclusive, de demora, nós estamos trabalhando com limites temporais muito claros. Eu fico a imaginar, por exemplo, se se decida exibir um filme. Por que não? Dentro da hora, quem é? Veja, quando, na verdade, tudo isso se pode fazer de maneira efetiva com os textos escritos, com a apresentação das planilhas, com o Excel ou outro sistema em suma, a mim parece, presidente, que, tendo em vista toda a delicadeza, e a complexidade, deve ser preservada a posição definida por V. Silêncio. Bem, eu vou colher os votos. Eu gostaria de... Eu não me pronunciei ainda. Acho que, como relator, deve me pronunciar da maneira mais clara possível. Eu entendo o seguinte. Não tenho nenhuma objeção a que os réus, ou que alguns poucos réus, utilizem esses sistemas. Mas, como disse o ministro da Vandóvila, a sua conta e risco. Ou seja, que ele traga os equipamentos, que instale os equipamentos e corra o risco de esses equipamentos não funcionarem dentro do prazo de uma hora. Se isso acontecer, ele é que correr o risco. Bem, eu que estou fazendo essa formatação de uma logística extremamente complexa, no plano de TI, no plano de segurança, alocação de... Eu, claro que podemos nos preparar para isso no futuro. Agora, experimentarmos essa tecnologia... Nós estamos premidos por tempo, data vênia. Nós temos um cronograma. O que eu estou ponderando? É, se atrasar meia hora, uma hora, isso não vai influir absolutamente em nada. Porque, repito, não há prescrição à vista durante o julgamento, não há nenhum problema técnico e superável, com todo respeito. Nós temos que mergulhar na modernidade, temos que dar o exemplo. A utilização de recursos tecnológicos, a critério da defesa, na verdade, torna mais intensa a garantia constitucional da plenitude, não é de defesa que a Constituição assegura a todos. É, ministro. Isso é o óbvio. Pois é. Mas é o óbvio isso. Mas, às vezes, é preciso repetir o óbvio. Agora, para viabilizar... É por isso que eu estou dizendo, a V. Exª e aos demais ministros. Nós devemos, sim, eu comecei dizendo isso, nos preparar para nos adaptar a essa realidade tecnológica dos nossos... Agora, neste momento, neste momento, eu acho inviável, para não dizer extremamente de temeragem. Eu não tenho dificuldade em ordem material, especialmente se a defesa providenciar os instrumentos que ele necessita. Presidente, se a Suprema Corte do país não tiver condições de permitir que o advogado no exercício da ampla defesa use um PowerPoint, use uma lousa para fazer um fluxograma e para melhor demonstrar sua tese, quem terá nesse país? Muito bem, Excelência. É o ponto de vista que eu respeito, evidentemente, empate. Sim, você deve ser para que o Supremo providencie os equipamentos. Não, é o pedido, não. O pedido é para que o Supremo providencie. Não, não. Entendeu? Aí, o Supremo empate, em menor extensão. Bem, eu proponho, eu resolvo a questão de ordem pelo indeferimento. Delegando, colho os votos, a eminente ministra Rosa Weber, com o voto. Eu peço, Vênus, que me entendam em contrário, mas eu acompanho a V. Exª. Ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli. Inicialmente, tendia a cumprir a V. Exª, mas o próprio relator, ficando consignado que é um deferimento, tem parte, na medida em que a parte, o advogado vai ter que trazer o equipamento, não é responsabilidade do Supremo e dentro do limite de uma hora. Ela, a parte, assumindo os riscos. Então, V. Exª, resolve a questão de ordem pelo deferimento. De não ver a V. Exª, em parte. E nas demais questões, também acompanho a V. Exª, eu vou protester. Então, é ministro Ricardo Lewandowski. Eu defiro, em parte, também acompanho, na íntegra, as demais decisões, enfim, sugeridas por V. Exª, mas na questão dos recursos audiovisuais, defiro, em parte, ou seja, desde que o advogado se responsabilize pelo funcionamento e também por trazer esses recursos por conta e risco próprios. Está bem claro, V. Exª. Ministro Joaquim Barbosa. É o que eu acabei de dizer. Com relação ao outro tópico, eu volto a... Deixaria consignado também, por escrito, que as sustentações orais ocorrerão segundo a ordem da denúncia. Sim, perfeito. Isso, acho que estamos decidindo. Acho que não há divergência quanto a esse ponto. Eu, apenas quanto a essa observação, eu entendo que, se eventualmente, por razões justificáveis, a parte não puder sustentar oralmente as suas razões no dia em que deveria fazê-lo, observada a ordem da denúncia, ela deverá ser assegurada o dia e fazê-lo no último dia desse calendário que se estabeleceu e que, se não me engano, termina no dia 14, não é? Então, será anotado o voto de V. Exª. Ministro César Peluso. Também, não é? Perfeito. Vencidos em parte, vencidos em parte, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Celso de Mello. Bem, a sessão eleitoral agora e um pedido para cancelamento da sessão administrativa. Eu me limito, portanto, a agradecer a presença de todos e declarar encerrada esta sessão.